É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Pra quem precisa chegar Tô na terra Que já fazem parte Que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô te esperando Ver se não vai demorar Ah, é, 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 é É uma noite longa Pra uma vida curta Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violência fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no açougue não Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar E devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você Teus sinais Desvingo o fundo e da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando faço frio No outro plano eu te devoraria a tal Caetano A Leona no Dicapre É um milagre Tudo que Deus criou pensão em você Fez a minha vida Fez a minha lã que já fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te dar e te dar e te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você sofrer assim Se tantas vezes eu chorei tão bem O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei tão bem O que me importa se eu chorei tão bem O que me importa se a tristeza é seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu Eu quero mesmo é viver O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Abel e Dejú Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e Dejú era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Abel e Dejú 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 E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro livro Abel e Dejú Abel e Dejú Abel e Dejú Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju Era a moça mais linda De toda a cidade E foi também pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Mais Belle de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju E eu Arre É você Arre Outra vez Arre Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Vão ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Pura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I had nothing else to say It's only worse What I feel What I feel Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Do que o que você Quero de mim Boa sorte Há tantas pessoas De vez Many special people in the world In the world All you want Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais De todo o amor que eu tenho Metade foi tu Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar Que eu tô pronta Me colha Madura Madura do pé Salve, salve essa nega Que achela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostre um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego O apego Não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu Pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho Limpinho Cheirando Alegrinho Gosto mais de te ver Leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você Leozinho Barra de sem triste ser Leozinho Meu coração tá só Bastei encontrar você No caminho Um fiote de leão Um fiote de leão Raio da manhã Abraçando meu leão Como irmão O meu coração O meu coração é só Pai de toda a cor E quando a ilha dura Pai Leão Gosto de te ver Leozinho Gosto de te ver Gosto de te ver De te ver Entrar no mar Tua pé Tua luz Tua juba Música Gosto de ficar Gosto de ficar ao sol Leozinho E moer minha juva Essa perta de você Entrar numa A morte da riqueza é a lei e eu sim, a riqueza é a lei e eu sim, 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 a lei é a palavra, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Odeio, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedindo pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho E pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol em clemência retirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol em clemência retirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Mas sempre queimou O meu Ceará 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 Se tem lua no céu Retira o pé E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Mora o nosso amor Toda vez que o amor Te servem comigo Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Cola de fundo E você quer viver Cola seu rosto no meu Vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor Te servem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo E você quer viver Chuva de prata que cai sem parar Chuva de prata que cai sem parar Guarde me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Mora o nosso amor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Amém. Amém. O velho cruza a soleira de botas longas, de babas longas, de ouro, o brilho no seu colar. Na laje foi onde parava sua camisa e seu alforje de caçador. Ó meu velho invisível, avô e pai. Ó meu velho invisível, avô e pai. Neblina, tu vai brilhante em meu cérebro, tô a luz de sol. A mamita matutina e transparente, curtina ao meu redor. Se eu disser que é meu sabido, você diz que é meu pior. É pior do que planeta quando perde um girassol. É um peço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira. A banheira que nunca dormia só, dormia só. A banheira que nunca dormia. O brejo cruza poeira, de fato existe Num bom mais leve na validez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam as pessoas que te dá Mas que bebem sua vida Sua alma na altura que manda São os olhos, são as asas, cabelos de avocados Na pedra de turmalina e no pegueiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei Esse eu calei, põe de tristeza, você cala por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacapeta no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Yeah! Aborra 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 Todos os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade Que chega da mão Dos teus olhos Nós dois Então me abraça forte Me diz mais uma vez Me diz mais uma vez Que já estamos Distante 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 Temos nosso Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar Tão jovens Hoje o céu está É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar junto a ti Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar É primavera 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 Quem está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Não Ovelha negra A família não vai mais voltar Não vai sumir A família não vai mais voltar Não vai ser A família não vai mais voltar Quando há a família não vai mais voltar Não vai sair Não vai sair A família não vai mais voltar Já mais aos filhos Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mas nada vai conseguir Consegui mudar o que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores morre a vez É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Não sabe quem vai machucar Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar, me dá teu calor Vem me fazer feliz E ver se for por você Amar é um deserto e seus temores Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Chegar assim de madrugada 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 Talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Eu destino naquiz de vir como raiz de uma flor de lixo E foi assim que eu vi, mas o amor na poeira, poeira Mostra na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou e morreu No pé que brotou Maria, de Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou e morreu No pé que brotou Maria, de Margarida nasceu No pé que brotou Maria, de Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou e morreu Se inscreva. 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 設queます athlete Nectar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para É tão rara A vida é tão rara Eu sei É muito rara A vida é tão rara A vida é tão rara E a vida é tão rara Eu sei Eu sei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.